Hoje tem um vídeo, x1 valendo celular, iPhone, não quanto squad, então outro vídeo. Vamos ver no que vai dar, eu nunca joguei isso aqui assim, só na ranquinha, ave maria, se pegar essa você cai de bunda pro água, fia, vem aqui, bota a cabecinha pra fora, fia da serena, cadê você? Vem aqui, comando livre, vem, bota a cara, toque, escuta a pancada, já foi um, faltou, faltou outro, já finaliza, fia, aqui não vai te salvar não, tem essa, vai ficar assim, toma, ave maria, menino do céu, vem aqui, eu tomando peixe, vou dar só peixe, fio, tô nem aí não, é valendo celular, fio, tá maluco da viagem? Bota a cara pro pai, vem, vem de boquilhas, ele vai de bocão, ó, vai de bocão, xixi, xixi, tá viajando, é mesmo, cê tá luqueando, é mesmo, cê tá luqueando, é mesmo, cê tá luqueando, acho que ele vai luixar, acho que ele vai luixar, gente, eu não lembro como é que é, tá maluco, calmo, bota a cabecinha pra fora, eita, foi, ave maria, doido, que é que minha jaca depilada, entendeu, foi nada, misericórdia, galera, deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Esse foi no dia, esse foi no dia, esse foi no dia, esse foi, foi esse tempo, dois meses, 5 de julho de 2020. Eita, deitcha alberto, ai, 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 eu do lado do lado do lado do voo,あぁ feita, mano. Tá, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição pra vocês. Ah não, comi Ah não Eu não vou, né Já é Não, eu vou deixar no link Ah não, mano Meu Deus do céu, cara Galera, me siga no meu Instagram, mano Me siga no meu Instagram, o link tá na descrição Vou deixar o link dela E dele aqui também No Instagram na descrição, beleza, pra vocês seguirem lá No Instagram, volta a pouco Pra ele tá batendo as metas deles aí, que eles também não impediram Então, sigam ele lá, rapaziada Siga o meu também, filho da Serena, tô quase batendo 50 mil seguidores, breve Talvez, se Deus quiser Vamos virar influenciador dessa Garena aí Pra dar código pra vocês, né, porque rapaz, o negócio tá ficando sério Só bora, galera, um a um O negócio tá insano E deixa suas torcidas aí, mano Que Dudu, tem um Xão aqui, mano Que eu tenho que trazer, eita Aquele tá na Disney Tá na Disney Tem um Xão aqui que eu trouxe pra vocês Vou trazer pra vocês, mano Não sei se vocês vão querer que eu traga aqui pra vocês É, Xão valendo 10 reais, mano O moleque aqui apostou uma recarga de 10 reais Uma promoção Calma aí, beleza Então Eita Calma aí, mano Sou o cara da peito Misericólico da peito Caraca, mano Só dou o peito Misericólico, calma aí Deixa eu ganhar aqui Porque esse cara tá ganhando de medo, mano Vou virar uma salsicha E eu vou entrar no pão aí Não vai entender nada Calma, ó Ele nem sabe que eu tô aqui, mano É de boquilha, filho da Serena Isso, delicinha Valeu Muito obrigado Menos um pra família Finaliza porque nós Não pode deixar salvar Porque se deixar salvar Fica complicado, né Ó Cadê ela, vem Eita, buguei Calma aí Galera, eu vi que Tem um vídeo aí, mano Tem que Tem que falar que minha movimentação Tava Eu me movimentava melhor Antigamente Então, galera É porque eu tinha parado De fazer movimentação, mano Mas Vou voltar com tudo Porque É uma movimentação Que vocês querem ver Então vocês vão ver agora Assim, subindo Sem mais da panela E morrendo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É assim que funciona, mano Pera aí Deixa eu rilar aqui Vai deixar rilar mesmo, mano Ah, não Ah, não Você deixou rilar, minha filha Aí você vai tomar bem no papeiro Vem aqui Cadê você agora Vem aqui para nós conversar Chua, não Bom dia a você Toma aí um bom dia Aleluia É nóis Dois a um Até agora tá fluindo Até agora tá dando tudo certo Tudo como planejado Brincadeira Não tem nada planejado não aqui, mano Tem essa de conversinha de De deixar ninguém ganhar, não E antes de começar esse X1 Valendo celular Eles falaram assim Mano, quer que vá ou de cada vez Eu disse não Não, não, não Vem os dois de vez Olha aí Pode vir os dois Salsicheiro Saborar Ô, meu filho É... Deixa eu nem aqui, ó Vou virar um gelinho aqui Para disfarçar Vou virar o vídeo, tá? Olha, botei o gelinho para disfarçar Olha, já na minha que nem eu, ó Eu faço uns aqui Uns três vídeos Uns quatro, sei lá Um leão vindo Corre, ó Agora corre Você tá designação de hoje Agora corre, mano O leão tá vindo Três vídeos Calma aí Três vídeos Calma aí Três vídeos Tá vindo inteira Com a Deus É sexta-feira Sexta-feira É... Sai! Ai morri Ai eu morri, mano Calma aí Eu vou te dar uma missa de hidrar um pouquinho Eu mostrei, mano Não sei se é isso aqui para vocês Isso, lançar o chat Eu trago, tá? Vou trazer Calma aí, mano Como é que eu não vou cabelar para vocês, não, mano? Jeito nenhum Nunca vi o grilho cabelar Deu zoada Grig, grig, grig Vai cabelar nunca Cadê? Vai ficar uma aberta assim? Vai ter que ruxar logo nesse Porque o Zé Costinha é uma mizinga Cadê ela? Ela aqui, ó Bota a cabecinha para fora Eita, miséria Ah, não Não vou de bocão para esses dois, não Olha Eu vou de bocão para esses dois Eu vou acabar Miséria Não dou um capa não, doido Bota a cabecinha agora Caraca, não gruda, mano Bota a cara Bota a outro Ave Maria Eita, calma aí Pega as costas dele Quê? Não entendi esse final Ah, não Morri Como assim, mano? Meu Deus, cara Ave Maria Meu pai do céu Que eu entrei na jaca depilada Entendeu? Foi nada Misericórdia Foi a excelência daqui, rapaziada Ele nem entendeu Mano É... Uma coisa eu queria dizer aqui pra vocês Espero que fique adeito Não é não, brincadeira Galera É... Sério, mano É... Comenta aí o que vocês estão achando Do conteúdo Dos conteúdos que eu estou trazendo Beleza? É... Eu estou... De repetitivo, beleza? Para não ficar com uma coisa repetitiva Aqui no canal É... Comenta uma dica que você mais... De bocão, leão? De bocão, leão? De bocão, leão? YouTube, eles querem mais Não sei porque esses filhos da série Ainda estão do ver E... Eita Estou lagado, mano Olha, já vem com um leão Então venha, meu Toma aí, leão Pra você se ligar logo na orelha Tem o gelo ainda Vê, leão Oxê, leão Oxê, leão De bocão, leão? De bocão, leão? Cara, eu tenho minha jaca aí Depilada, além de ele Eu fiz nada Ave Maria Quarta, trem Misericórdia Que delícia De sim, meu Beleza Pelo menos eu vou perder Um iPhone 11 Galera, eu não estou mais jogando Um iPhone 11 Mano, deixa ele parado Só fazer de sociais Por isso que eu não quero perder Faz tempo, galera Vou ter a jogar no 8 Estou me sentindo bem melhor Mano, jogando aqui no 8 Uma coisa que eu estou errando o gelo Como vocês podem ver Agora eu vou aumentar aqui Só um botão Para mais um Para direitinho Aqui, ó É, pronto Agora aqui assim Está gostosinho Só resta o gelo Agora eu sou o filho da Serena Agora, aperta aí para mim Agora, agora vai Agora vai Não tem como errar esse gelo aqui Se eu errar Mereço tomar 3 casucos Já dei 3 mil de dano Mano, se eu ganhar mais 2 aqui Estou livre disso Estou livre de x1 Porque queira que não queira A pessoa fica nervosa Olha o outro safadinho Que da sua Oi, rapaz Não quer dizer que você é 3 sueiro, né? Você quer me pegar as costas Então, já que você está aí nas costas Eu vou ruxar logo nela Cadê? Vem, ó Bota a cabeça Ave Maria, meu pai do céu Tomou como? Você vai ruxar? Calma aí Calma aí Calma, velho Você vai lutear? É mesmo? Então vai lutear aí Então vai lutear 5 a 3 Ave Maria Você bota mais uma, mano Vai acabar o sofrimento Ave Maria Mano, o cara foi lutear com o gelo infinito Você está viajando? Ave Maria Eu vou falar o nome Não, eu sou peste E como o cara vai lutear Um negócio infinito Filho da serena desse Vou pegar um coletezinho 3 aqui Porque esses caras são tapetes Não, brincadeira Eu pego o colete 3 mesmo Praticamente Espera que essa seja a última partida A última fase Eu não quero morrer, mano Já vou avançar no gelinho aqui Eu vou ruxar nos dois sem medo Pode vir, vem Vem, vem do bocão Vem do bocão Na minha arma Bota a boca da minha escarra Ah não Ali que tem leão Calma aí, leão Calma aí, leão Calma aí, leão Só peito Beleza, beleza Os dois, beleza Beleza, então Não morre Ali está com 10 de vida, mano Eu achei que o que foi esse? Provavelmente ali está com 10 de vida, mano Traficante Traficante Era o nick antigo dele, traficante Mas agora ele gede Olha Só esperando, meu Deus, cara Meu Deus, cara Toma Ah não, mano Ah não, não Não me deixe nervoso, não Pelo amor de Deus Pega essa 12 aqui Para ver se eu sei brincar de 12, mano Faz um tempinho Quando joga de 12 Tem vez que eu vou uns clipadinhos Bonitinho de 12, hein Meu pai está amassando de 12 Olha, 4 mil de dano Tá maluco, meu irmão Tá viajando, hein Ai, ei Estou errando tudo aqui, mano Agora quando eu boto Eu estava armando Eu erro tudo Olha o cheiro Como sai rápido Olha, tem que ter um passo Tem um aqui, ó Tem um por aqui, ó É louquinha Ai, louquinha Safado Venha, louquinha Ai Eterrei, morri Eita, de novo É a Frozen Ih, Frozen Pia da serenha Agora corre Tá vindo os dois Aí, corre Mano Perdi a chance de matar um só Quando eu ver os dois assim Eu não posso Olha Vai vir assim Eita Finge que faz Puxa a aba Ave Maria Doido, caiu Já finaliza Não Vai salvar, não De jeito nenhum, meu filho Você vai salvar Nunca Calma aí Nunca que você vai salvar Minhaquilo Nunca Eu sou besta Ó, liuzão Ele tá de doze Dá pra ver a doze É querendo me bugar gelo Então vale, né Então quer dizer que vai Mano, se ele me dar só Ai Nossa Mano Se eu acerto o botão De atirar aqui Já era, filho Você ia tomar só uma Bota a cara agora Calma aí Mano Não posso perder Essa daqui, mano Essa é minha chance Um versus um Não quer dizer que você Quer me pegar nas costas Ele aqui, olha Toma Eita, me tira Ah não Feito não Ah não Eu acho que você está em treze De mais ou menos Como você é entoas O sunbo do cara Para depois O que? Ai Tá com dez de vida Mais ou menos, mano Por aí Toma o dozão no peixe Toma o capa Ah não Se trancou Não vai se trancar Filho da Zé, nena Me tranca Ah é Isso agora Venha Eita Rei Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estou deixando Like Se inscreve Deixa